Oi, pessoal! Outro dia eu estava comendo um cacto do meu jardim e notei um bicho estranho nele. Parecia meio como um parasita. Não foi uma visão muito apetitosa. E, falando sério, eu sou uma daquelas pessoas que prefere comer seu cacto sem insetos. Cacto com assento misterioso, definitivamente não é o meu estilo. E se me entraram muito detalhes, basicamente, infelizmente, as coisas ficaram bem feias. Ele acabou embaixo do meu sapato e também no meu tapete branco. E foi interessante porque esse inseto minúsculo deixou uma mancha vermelha enorme no meu tapete e também no meu sapato. Esta mancha parecia um pouco diferente de sangue. Era mais de um tom carmesim. De qualquer jeito, todo esse episódio me fez questionar o que era essa coisa do meu cacto que não só alinhou meu apetite, mas também mudou completamente a cor do meu carpete. Então, depois de fazer um pouco de pesquisa, descobri que esse inseto não é apenas uma das fontes originais da cor vermelha, mas também tem um papel central na história da própria palavra. Então, a gente provavelmente conhece a palavra verme, que vem do latim vermes. E, em última instância, o proteína europeu wormis, que também é a fonte original da palavra que denota verme em muitas línguas europeias. Curiosamente, também é a origem da palavra vermelho. Mas o que um verme tem a ver com a cor vermelha? Bem, originalmente, na Europa, na indústria textil, por exemplo, durante milênios, a cor vermelha era feita principalmente a partir de um corante obtido de um inseto chamado kermes vermelho, que é nativo do Mediterrâneo e que, quando esmagado, emitia um corante vermelho. O nome dessa criatura, que é descendente de duas palavras semelhantes e provavelmente relacionadas, que significam verme em porto-endo-europeu, a língua ancestral de muitas línguas europeias e a origem de muitas palavras em línguas europeias modernas, que denotam diferentes tons avermelhados, incluindo as palavras em português carmesim e vermelho. Como tempo, outras línguas escolheram palavras diferentes para desenhar o vermelho, como palavras descendentes das palavras latinas relacionadas russeus e rubeus. Isso inclui o espanhol com rojo e o italiano com rosso, que são cognatos de roxo, uma palavra em português que hoje denota uma cor vermelha mais escura. De qualquer jeito, se você olhar para o kermes vermelho, você vai notar que não é um verme, mas, na verdade, é um inseto. Então, por que a cor se chama vermelho, como verme, se ela vem de um inseto? Bem, naquela época, as pessoas não tinham o conhecimento biológico que temos hoje, e qualquer bicho que rastezasse era chamado de verme. Daí, kermes vermelho é a cor que ele emite quando esmagado, que é vermelho. Então, para ser claro, a criatura que estava se diletando com o meu kacto não é o kermes vermelho, mas, na verdade, é um inseto da mesma família chamado coxonilha, que se encontra frequentemente em cactos e, quando esmagado, também me emite um corante vermelho, assim como o que deixou no meu tapete durante nossa briga outro dia. A coxonilha é um parasita nativa das Américas, que eventualmente foi levado para a Europa no século XVI como uma valiosa fonte de corante vermelho, e a partir dessa época, porque era mais intenso e resistente, gradualmente substituí o corante da mesma cor vindo de kermes vermelho, que é pouco utilizado hoje em dia. O pigmento carmime extraído da coxonilha, por outro lado, possui várias aplicações, como, por exemplo, um corante em batom e em diversos alimentos, incluindo doces como sorvete, iogurte e balas. Hum, vamos saber. Bem, posso confirmar a durabilidade do corante da coxonilha com base na mancha que ela deixou no meu carpete. Essa coisa não vai sair de lá tão cedo, mas talvez a próxima vez que eu birro uma coxonilha no meu almoço, eu a comerei em vez de fazer uma bagunça vermelha. Afinal de contas, elas acabam em muitos desses alimentos de qualquer maneira. Obrigado por assistir a este vídeo.